O Canto e a Reza do Pajé 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 Começa a dançar sete feras, sete pares de olhos, rachado, escamado e pintado, dança o grande Pagé. Canto e a reza do Pagé, canto e a dança do Pagé, animalítico, reverencia. Canto e a reza do Pagé, canto e a dança do Pagé, animalítico, reverencia. Canto e a reza do Pagé, canto e a dança do Pagé.